Hoje, estamos aqui para um vídeo perigoso, junto com o meu amado vinho. Vinho, ácidos estão subindo no Minecraft. E nós, deveríamos chegar lá no topo para não salvar do ácido. Tadinha, é daquela pobre trapdoor ali que vai ser consumida. Você começou? O ácido vai subir, que trapdoor vai ser consumida, vinho? Ali, você não tá vendo? Ali não, tem um negocinho girando ali. Ih, ela vai morrer. O ácido vai subir, vai consumir nós. Mas devemos fazer... Ai, já perdi. Vinho, vou morrer. Uh, ainda bem que eu sou o melhor parkureiro do mundo. Uau, ele é mesmo. Ei! Me espera. Ei, ei. Me espera, que me deu um nervo. Me espera. Estou fazendo parkour aqui. Como que você vem e mexe na minha trapdoor assim, sem falar nada? A gente pula com habilidade... Me desculpa, mexer na sua trapdoor. Não, não. Isso é uma coisa muito... Ei, meu Deus, cuidado com o ácido, hein, Vinho? Cuidado com o ácido. Tá, como é que eu vou pular para esse bloco aqui? Primeiro eu tenho que pular, né? Falta o céu, pulo. Veio! O ácido! O ácido tá vindo. Ok, o ácido tá vindo. O ácido tá subindo muito rápido. Ai, meu Deus. Beleza. Conserte o teletransportador usando essas ferramentas. Ferro! Ok, a gente tem que pegar ferro, Vinho. Como assim a gente tem que pegar ferro? Porque a única coisa que dá para vir não é com a picareta. Pega ferro rápido! Ah! Pega ferro, pega ferro, pega ferro, pego. Tô entendendo, tô entendendo. Vamos fazer nesta plataforma para conseguirmos passar para a próxima, Vinho, e fugir do ácido. Olha, eu acho que a gente demorou demais no parkour, viu? Eu acho que não. Coloca logo o ferro ali na fornalha. Toma, toma, toma. Ah, cadê? Fornalha, fornalha aqui, fornalha aqui. Ah, meu Deus, tem muitos. Será que a gente tem que matar o aerogolho para pegar ferro também? Por que ele estaria aqui? Morre! Meu Deus. Tchau. Vinho, me ajuda a matar ele. Eu não, você cometa seus crimes sozinho. Me ajuda a matar ele, Vinho. Tem mais ferro aqui, ó. Vinho, o ácido, Vinho. Ele tá chegando, ele tá chegando. Ele tá muito rápido, me ajuda a matar esse aerogolho. Eu vou te ajudar. Matei. Te ajudei, te ajudei. Ok, peguei cinco irons. O que eu posso fazer com dez? Sobe na pontinha do pé aí. Por quê? Fiz um bloco de ferro, um bloco de ferro, Vinho. É um bloco de ferro. Ai, ai, o ácido! Não! Perdemos, perdemos, perdemos. Definitivamente perdemos. Vamos, Vinho. Temos que ir com velocidade, eu te esqueci. Ácido mortal, pegue a gente. Me ajude, vamos matar o aerogolho. Ele deve morrer. Vem aqui, agolinho. Calma aí, são até últimas palavras pra dar pra ele, não? Que últimas palavras aqui, ó. Mata ele, velho! Pereça, agolinho. Boa! Quanto que ele dropou? Temos cinco. Cinco, a gente precisa de quê? Mais pra fazer um bloco? A gente precisa de quatro? Pera, ele dropou cinco barras? Cinco barras, ele é poderoso. Isso não é normal, não. Acho que a gente teve aí uma speedrun, isso aqui quase. É speedrun, tá. Mas depois que eu fizer o bloco de ferro, onde que eu coloco ele? Deixa eu analisar aqui o padrão. O astronauta tá falando ali, ó. Ajeite isso, tá? Como é que a gente ajeita? Fiz o bloco, o bloco tá aqui, Vinho. Tô dando uma analisada. Onde é que eu boto o bloco? Eu boto aqui? Onde que eu boto o bloco de ferro, Vinho? Aqui! Eu não consigo botar, cara. No chão, aqui, ó. Boa! Ok, ok. Será que a gente pode ir pra próxima plataforma agora? Ah, é só entrar aqui no teletransportador. Caraca! Copie a construção. Como assim? Ih, Vinho, pra próxima fase a gente tem que copiar a construção, Vinho! Meu Deus. Ok, eu vou fazer o lado direito, você faz o esquerdo? Pera, o quê? Hã? Bom dia? Eu não sei como que eu vou fazer isso aqui. Eu sou péssima construindo, Vinho. Já fiz errado. Já. Tem teleta? Tem, ufa. Coloca aí. Coloca dois aqui nessa aqui. Isso, boa. Mais um, mais um, mais um, mais um em cima. Aqui. Boa. Outro aqui, aqui, aqui e aqui. Vou tentar ir mexendo com os tijolos. Devo repetir a mesma coisa do outro lado, Vinho. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Será que a gente vai conseguir antes do mundo acabar? Eu acho que a gente é muito que bom. Tem certeza? Sim. Não, não. Pera, certeza é uma palavra muito forte. Ixi, deu ruim, então. Tá ficando pegado. Tô sentindo sintomas. Sintomas? Sintomas de ácido. Ai, para. Será que esse bloco aqui tá certo? Eu não sei se tá certo. Agora eu estou questionando tudo. Eu não sei se tá certo. Eu acho que tá, não sei. No caso, a frente... Ai, eu coloquei um errado. Me dá uma picareta. Meu Deus, tô abrigareta. Obrigado. Tá certo? Eu acho que tá. Eu sinto que tá. Eu sou péssima com o piano as coisas. Com o piano? Eu também não gosto de piano, não. Eu também não gosto de piano. Tá, aí na frente tem o quê? Meu Deus, tá ficando complicado, hein? Será que eu tenho que colocar... O que tem dentro do negócio, hein? Como é que eu vou saber o que tem dentro do bagulho? Acho que tem amor e carinho, né? Sei, não. Eu acho que eu tenho que colocar fornalha aqui. E esse bloco aqui. A frente eu fiz, Vinho. O negócio é fazer um negócio alto ali em cima. Tamo fazendo, tamo fazendo. Eu vou pegar a corrente. Vou fazer a corrente. Boa. Faz o pilar pra eu poder botar a corrente. É... Como? Aqui, ó. Tem um andaime! É! Tem uma escada aqui. Tá, calma. Faz o pilar aqui. O pilar aqui. Um, dois, três. E aí eu preciso subir. Vai precisar do homem fumaça ali, hein? Ó, eu acho melhor a gente subir tudo antes que esse ácido chegue, né? Pronto, coloquei um trapdoor. Pega todos os itens no baú, vamos subir. Ah, ok, ok. Tem só mais um machado. Porque se o ácido chegar, vai dar babado. Vinho, como é que a gente vai subir aqui? Me ajuda, quebra aqui pra fazer subir. Vou quebrar, vou quebrar. Mas pega o negócio. Ok, eu vou ter que subir de novo. E agora? Eu não dou meus cálculos. Ok, quebra ele, quebra esse aqui. Ai, tá chegando, tá chegando. Quebra mais um, quebra mais um, quebra mais um. Tá chegando, tá chegando. Vai dar bom, vai dar bom. Um, dois e... Pau! Ok, tamo quase, tamo quase. O que falta? Tá pronto. Falta a parte da frente aqui, ó. É fechado de tijolo, essa segunda linha aqui? É, fecha, 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 fecha. Tem, 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 calma. É aqui tem essa escada. Sem querer apressar, mas o ácido vai chegar. Mas calma, eu não sei onde coloca esses blocos. Eu vou aqui, aqui e aqui. Ixi, meu Deus do céu, será que a gente fez errado? Eu vi que a gente fez errado. O que é que a gente fez errado? Pra mim tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Não tá saindo fumaça ali de cima, isso é um problema? Você tem alguma coisa pra botar lá dentro pra poder fazer fumaça? Eu não, tem um machado. Tá copiado, homem. Deixa a gente passar. Será que a gente acertou tudo mesmo? Tô analisando, tô analisando. Na minha concepção, tá tudo certo. Ah, eu caí. A construção acendeu o bagulho. Podemos ir embora, Vinho. Podemos ir embora. Pra onde que a gente vai embora? O barco. Ah, não. Pior que tem que ter cuidado que cair, que tem ácido ali, hein, Vinho. É, sobre isso, Monquês, você quer olhar pra baixo? Ah, sobe, sobe. Soba pra cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Oi. Tem, Vinho, vamos embora. Juntinhos, hein. Cuidado com o ácido. A gente vai pra próxima plataforma e a gente vai fugir. Ui. Esse ácido não para, não? Eu acho que não. Eu acho que ele é o tempo todo e a gente sempre tentando fugir dele. Pro resto de nossas vidas, Vinho. Triste vidas. Será que o Tia vamos conseguir? Tô perto da plataforma. Cheguei na plataforma. Ah, não. Cheguei, não. É mais Paco. Ah, não. É, Monquês, a vida não é fácil. A vida não é um mingau com aveia. A vida é feita de Paco. Será que a gente tá indo pro limite do Minecraft? A gente tá... Ô, Vinho, eu tenho problemas. Suba, suba, por favor. Suba como se não houvesse amanhã. Suba. Tô aqui. Ok, eu tô aqui com você. Obrigada. Precisamos ir nessa jornada. Vambora. Vai você. Esqueça de mim. Tô indo, tchau. O que é isso? Já tá indo? Já, já. Não sou muito apegado, não, viu? Eu tô vendo que você não é muito apegado. Tá nem aí pra mim. Vai, vai com tudo. Vai com tudo. Ai. Deu, 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 deu. Que impasse. Que o quê? Impasse, impasse. Vambora. É a tal da escadinha. Vai. Vai, vai, vai. Eu confio em você. Obrigada, Vinho. Adeus, meu Deus. Adeus. Meu Deus. Ah, não confia em mim, não. Pelo amor de Deus. Gente, ela vai. Colou, clicou. Colou, clicou. Eu tô fazendo o que eu posso. Espera. Chegando na plataforma. Estamos aqui. Use a terra pra construir a próxima... Até a próxima plataforma. Venha, vem pra cá. Oi. Precisamos de terra. Pega o máximo de terra, Gure. A gente precisa... A gente precisa de terra pra construir pra próxima plataforma. Vinho pegar terra. Tô pegando. Tudo de terra que a gente puder pegar. Terra sempre foi o material que eu mais gostei no Minecraft. Nunca neguei. Por isso que eu faz todas as casas com ela, né? Que é o melhor de todos, Vinho. Será que o dia, Vinho, vamos terminar de pegar todas essas terras? E vamos fugir pra próxima. É muita terra. Mas é porque o planeta é feito de terra, né? Afinal, ele é o planeta terra. Só falta um cadinho. Um cadinho de terra. Um cadinho de terra. Conseguimos. Tiramos toda a terra? Tem mais alguma terra? Não. Tiramos todas as terras? Tem um monte de terra jogada por aí, mas não tem nenhuma... Será que a gente tem que pegar todas as terras também? Ou não? Eu acredito que sim. Ai, meu Deus. E agora? Agora a gente tem que fazer a ponte, eu acho. É isso mesmo. Meu Deus. Vinho. Eu vou chegar lá pela gente. Será que eles colocaram terra pra dois? Eu não sei, mas eu vou chegar lá pela gente. Eu vou usar toda a terra que foi coletada para conseguir chegar lá. Porque o TP está quebrado. Toda a terra será usada. Nenhuma será despediçada. Você tem terra aí? Eu tenho dois pés. É, Marinha. Será que eu vou precisar de mais terra? Olha, eu estou achando um segredo aqui, já já eu te conto. Eu sinto que eu estou quase lá, hein? E o ácido está subindo igual maluco. Calma aí. Estou quase lá. Oi, Vinho, tudo bem? Oi, tudo bom? Falta pouco? Como é que está a situação aqui? Falta muito pouco. Estou quase lá. Estou quase... Chegamos! Yes! Ok, estamos na plataforma... Yes! Próxima plataforma. Faça uma poção de levitação para chegar na próxima plataforma. Você sabe fazer isso? É só fazer um curso no Senai, aprender como é o que faz. E aí, um dia, a gente consegue. Vinho, eu não tenho ideia como você faz uma poção de levitação. Olha, ainda bem que você tem pernas e eu tenho Google. Graças a Deus. Eu sei que eu tenho que botar primeiro a água e o blaze powder. E a gente precisa de um nether wart. Eu sei que esse é o início, né? Ok, olha. Você precisa... Eu estou botando um nether wart aqui no bagulho. É a única coisa que eu sei. Tem uma membrana de fantasma aqui. Vinho, eu vou tacar a membrana fantasma aqui dentro. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou tacar essa membrana fantasma aqui para ver se vai dar certo nessa poção, tá? Bote, bote. Porque eu não tenho ideia. Fez! Ok, Alvinho, é isso. Consegui a poção de levitação. Eba, e cadê a minha? Bom, só temos uma. Eu volto para te buscar. Tá, então eu tomo, né? Eu vou... Eu tomo ela. Não sou eu que tomo ela, não? Eu volto para te buscar. Estou falando jamais que eu te abandonaria. Tchau, Alvinho. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, Alvinho, pão, vinho, pão, vinho, pão, vinho, pão, vinho, vinho. Será que a levitação vai... Não acaba nunca, vinho. É, a gente vai ter problemas. Pega as pérolas para conseguir chegar na próxima plataforma. Ok, a gente tem que matar os zumbis, Endermans. Mata os zumbis, Endermans. E a gente rouba as pérolas deles. Vamos. Estou com a pérola. Será que é só a gente tacar a pérola ali? Vai funcionar? É, tem que acertar, né? Você acha que vai funcionar? Eu acho que você tem que acertar. Vamos ver que vão vir em mim. Não. Tá vendo? Porque você não confiou em mim, eu sei, eu errei. Ah, foi por isso? Foi por isso, errei todas. Meu Deus, caiu direto no ácido! Olha, assim, eu tenho, talvez, tenha que fazer esse parkour aqui antes de tentar jogar a pérola, sabe? Mas... Pula. Isso pode ser coisa da minha cabeça também. Ai, tem um parkourzinho. Nossa, por que você me fala depois que eu tô com quatro pélulas uma vez seguida ali? Era pra ver se você tava prestando atenção. Olha, eu tenho uma pérola aqui sobrando. Pá! Funcionou! Pode ir em mim. Atire nos alvos. Você tá vendo algum alvo aqui? Aquele ali? Fica parado. É, não, o único alvo que eu conheço é o alvinho! Ah, não. Tem um alvo bem ali, ó. Você consegue acertar aquela ali? Eu não sou muito boa de mira, não. Consigo. Você também consegue. Eu fui perto, hein. Eu fui mais do que... Eu fui três vezes perto. Não vejo nem onde minha flecha tá indo. Aí, foi! Consegui uma vinha. O que eu faço com a vinha? Joga aqui. O que eu faço com a vinha? Hum... Torce ela. Que diabo eu faço com uma vinha? Twisted Wind. Tem mais alvos por aí? Vamos procurar se tem mais alvos. Eu também tenho uma vinha. Então temos duas vinhas. Ah, tem outro alvo ali, ó. Ih, são vários. Tem um na Elytra ali também. Então vambora. Vamos acertar os alvos. A gente tenta, né? Na melhor das ocasiões. Consegui uma terra. Tá, eu acho que se eu colocar a terra nesse bolo, bloco aqui de ouro. Colocar uma vinha. Tá, eu fiz meio caminho andado aqui. Terra, vinha. Isso é bom. E aí, tem mais um alvo aí, né? Vamos acertar o outro. Nossa, mas ele tá longe, viu? Vou te contar. Eu vou tentar. Quem acertar primeiro, ganha um bilhão de dólares. Não, você devia ter falado isso antes. Por quê? Porque eu ia tentar de verdade. Mas eu tô muito... Nossa, é muito difícil acertar esse alvo aqui. É, esse aqui eu acho que é o mais difícil, inclusive. Será que o ácido tá perto ou tá errado? Ou tá longe? Ele tá longe, viu? Tá longe. Tá longe? Tá longe mesmo, mas nunca se sabe quando ele vai se aproximar. Nossa, mas é muito difícil isso aqui. É muito difícil! Acho que eles nos enganaram. Acertei! Ok, eu tenho uma Elytra. Eu também! E agora, o que a gente faz com essa Elytra? A gente usa a vinha pra escalar e voar com a Elytra? Não faz nem sentido. Tá, então pula ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Pula, 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 pula. Calma aí. A gente talvez esteja perdendo algum alvo, Vinho. Talvez a gente não esteja vendo algum alvo. Pode ser... Ok, eu tô voando. Tem um alvo ali, ó. Na nuvem. E não vejo alvo algum. Mas nem me escuta também, né? Desculpe, eu estava voando para dar uma olhada. Tem um alvo ali! É isso que eu estava falando? Acertei! Boni mil! Vamos crescer o bagulho! Não, mas não tem nada a ver com a vinha, Monquês. Esquece isso. Nossa, é tudo a ver com a vinha! Você não merece a vinha. Você é violento, hein, meu brother. Você não merece a vinha, você não merece a vinha. Você é violento, hein, meu brother. Não merece a vinha. Eu não mereço a vinha? Não. Mas e o vinho, eu mereço? Muito menos. Eu gostei dessa ilha aqui, hein? O quê? Qual? Que a gente sobe vinhas? Não, é essa aqui que você vai ver agora. Ele é do Lucky Block! Eu cafudei! Eu não sei, Mongeleitra! Tá, mas eu sei da TP, tá? É para abrir os Lucky Block. Vamos embora! Um pouquinho! Foi! Meu Deus! Lácido! Monquês! Eu vou... Tá tudo travado. Eu vou queir um ácido aqui. E eu aqui... Ai, tá, as teias... Tô com problema com as teias. Esqueleto! Às vezes não tem arcos, né? Socorro, biscoito! Ok, falta só mais um Lucky Block, que Lucky Block vai ser a saída. Ai, não é não! Tem um aqui, tem um aqui. Então, talvez aí seja a saída, amigo. Meu Deus, um milhão de blocos de diamante. Meu Deus, eu tô toda travada! Será que é construir uma ponte? Vê se dá pra construir uma ponte pra lá. Um diamante? É, tenta botar um bloquinho no chão. Dá. Ih, meu Deus, é ponte de diamante. Vem ponte de terra, agora é ponte de diamante. Ai! Quem que me bateu? Eu veste! Tem que matar esse bichinho antes. Tem que matar ele antes. Quem disse que eu consigo? Eu tô toda travada. Vinho tá matando todos os perigos. Sai, você quer ler? Dessa ilha! Não para. Eu queria que o vinho matasse o lag da minha vida também. Eu resolvo, então. Hum, matou. Agora não tem mais lag. Eu tô morta, né? Bom, vamos de ponte de diamante para a última ilha. Vamos conseguir fugir daqui, Vinho. Quão alto será que a gente tá, hein? Hum, acho que uns três blocos de altura, pelo menos. Três blocos? É, pelo menos três. Pode ser mais, mas pelo menos uns três. Ah, pelo menos uns três. Entende. Olha, eu acho que o servidor começou a se acostumar com o ácido. Não começou, porque o meu Minecraft não está se acostumando. Eu tô no limite da construção do Minecraft. Tô em 319. Eu tô em 319 de altura. Você tem noção disso? É mais do que eu tinha falado, então eu estava sério. Realmente, é mais do que três blocos. São 300. Você, de verdade, é o maior gênio que já pisou no Minecraft. Sim, eu tenho 1,80m. Vamos fugir do ácido juntinhos, Vinho. Acabou meu bloco. É? Então parece que é aqui que nossa jornada se separa. Quê? É, deixa eu ir ali até sozinho ganhar o mapa. A gente trabalhou junto do início ao fim, Vinho. O quê? Juntos do início ao fim. Olha, eu não admito que você fale tais coisas assim na minha cara, sabe? Porque eu fiz tudo sozinho. É assim então, né? Ai, yes! Então você fez tudo sozinho, Vinho. Eba. Conseguimos, Vinho. Estamos no limite do Minecraft. Podemos fugir agora. Eu vou fugir pro lado de fora desse negócio aqui de ácido. Porque eu acho que tava muito melhor quando não tinha ácido. Ih, mas não tem mapa, Vinho. Eu vou fugir pra fora do servidor, porque tava muito melhor fora do servidor. Pelo amor de Deus, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu e do Vinho, fugindo do ácido, perigoso. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito bom esse canal. O canal do Vinho está aqui na descrição. Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo até o final aqui, ó. Beijo, beijo, dignei, beijo. Espero ver vocês num próximo vídeo maravilhoso desse canal. E se inscreve, se você não for inscrito. Tchauzão! Tchauzão!